Muito bom dia, boa tarde ao Boa Noite e vamos fazer o mínimo de barulho possível porque lá atrás está a final table do 25 capas com o Michel, aqui, eu acho que é o que está de costas de verde para nós, já está nos últimos 9, 63 mil e 900 garantidos e mais de 600 mil para o campeão, amanhã está reservado o dia 4 do Main Event APT de Barcelona onde os 8 tutugas não lograram todos o apuramento, passaram 3, com o melhor deles aqui ao meu lado, Rodrigo Carvalho. Muito bom dia, boa noite. Rodrigo, que grande aventura que foi este dia? Foi, foi um montanha de avança como tu próprio descreveste. Começamos com 50 mil fichas, não, 300 e... 50 estava na, ainda estou em K7 Nando, mas tu a meio, ainda foste até à stack do Nando e até mais abaixo. Até mais abaixo, sim. Conta-me lá como é que isso foi. Ah pá, tive um empate grande, tu descreveste lá no POC RPT, tive reis contra o bottom 7, pá, fiquei reduzido a 11 mil fichas, pronto, a partir daí fui dobrante, quadripliquei, exatamente. Ah, e não teve grande história, sinceramente, fiz jogo, o pessoal tinha jogo pior e pronto, e fui pago, acabei bem. Quase 2.2, 3.2 milhões, está bastante bom. Está bastante razoável, 55 jogadores em prova, já está garantido. Eu escrevi isso, mas acho que é 45, será que é possível? Não, 45 é aqui atrás, já confundo os números, mas está, olha, aqui, na frase que está aqui em cima, porque eu escrevi no posto de encerramento, tem os sobreviventes e o prémio já garantido, e claro, temos um ponto 6 ali à cabeça, que ainda não é amanhã, então ainda não precisa estar a olhar por isso amanhã. Não, vamos continuar fazendo a seguir e o que tiver com isso. E sobre os teus colegas de mesa, tiveste o Pedro Marques, tanto mesmo, durante... Foi o Pedro Marques, na parte final, foi os últimos, quase os últimos 2 níveis, e pronto, à parte tivemos ali um potezinho, também está lá no Live Report. Tiveram um outro, mas depois esse só não consegui agarrar. Mas não foi muito grande, não nos envolvemos muito, foi normal. Pronto, olha, bom descanso. Muito obrigado, igualmente. Amanhã estamos cá, pelo meio-dia, hora do costume, para acompanhar o dia 4, já dentro dos prémios gordos, a ver se conseguimos chegar ao último dia e entrarmos na mesa final. Se calhar vais dar um saltinho à TV Tébel. Talvez. É uma questão de sorte aí. A TV Tébel já soube que não era grande coisa ali pelo Rui, mas... Não aconselha. Não aconselha, mas se tiver que ser, olha, vamos ter que passar por lá se quiserem nos ganhar isto, não? É verdade. É esse o espírito. Exatamente. Olha, muito obrigado. Muito obrigado, Dere. Amanhã, meio-dia, estamos cá, vamos continuar a puxar aqui pelo Michel, fiquem à espera de excelentes novidades, já sabem tudo, no Live Report, pogravite.com.